Deus tem colocado nos nossos corações de que Ele, nos últimos dias, vai conectar povos, línguas e nações para o grande mover que Ele quer fazer sobre a terra. Com base nisso, nós estamos aqui na região da Avenida Paulista. Como um vento, Deus o soprou para cá, porque os seus olhos estão sobre toda a terra. E Ele tem falado aos nossos corações de uma obra apostólica para que a partir daqui, homens e mulheres sejam enviados para diferentes nações, cidades e localidades. Se você tem esse chamado, se você acredita nisso e se Deus tem falado isso ao seu coração, eu quero te convidar a fazer parte desse projeto conosco. A DINAMOS chegou na região da Avenida Paulista. E eu quero convidar você a fazer parte da nossa primeira reunião que acontecerá no dia 30 de abril. Acompanhe todas as informações, faça parte disso conosco. Acompanhe todas as informações, faça parte disso conosco.